Bota no piseiro, bota no swing, é pra bater no paredá Você é mais uma do DJ, já sabe que é Rita Bem que eu poderia encontrar um novo amor Bem que eu poderia tentar te esquecer Mas você fez do jeito que meu coração chonou Ele só quer saber de você Já rodei em várias camas diferentes Mas a hora H só dá você na mente Só dá você na mente E aí? Eu não te largo, porque ninguém faz como tu faz Tu, cê tá diferente das iguais Tu, cê tá diferente das iguais Eita papai Eu não te largo, porque ninguém faz como tu faz Tu, cê tá diferente das iguais Tu, cê tá diferente das iguais Eita papai Bota no piseiro, bota no swing Oh, oh Em nome de Barrilha, Brado Sóis, bora Daniel Pedigão Chorou meu filho Bem que eu poderia encontrar um novo amor Bem que eu poderia tentar te esquecer Mas você fez do jeito que meu coração chamou Ele só quer saber de você Já rodei em várias camas diferentes Mas a hora gasta dar você na mente Só dar você na mente Eu não te largo Porque ninguém faz como tu faz Tu senta diferente das iguais Tu senta diferente das iguais Eita papai, vai! Eu não te largo Porque ninguém faz como tu faz Tu senta diferente pro papai Vá, vá, vá! Senta gostosinho pro papai A sensação dos faridó Bota no piseiro, bota no suí Senta diferente das iguais Ah, 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 ah Doeu demais no momento que abri o meu celular Era minha notificação preferida Preferida mulher da minha vida Mas me enganei Um colapso absurdo no meu coração Se preencheu em pouco tempo de desilusão Enquanto eu lia Aquelas palavras frias se referindo a mim Dizendo que chegou ao fim A nossa relação Foi em vão Foi em vão Toda a minha vida